Boa noite, uma pergunta por áudio a seguir. Tema, comportamento, vamos ver. É o nosso amigo Edinho que mandou, beleza? O áudio do Edinho, deixa eu aumentar aqui o volume. A gente tava baixo. Então, áudio do Edinho, vamos lá. Boa noite, Marlon, é o Edinho de São Paulo. Boa noite, Edinho. Eu vou contextualizar, pra poder fazer bem a pergunta. Eu moro na periferia de São Paulo. Geralmente, às três da madrugada, três da madrugada, eu moro numa avenida, que é uma subida, né? Às três da madrugada, desce, eu já reparei, consigo visualizar, porque eu moro numa parte de cima. Desce uns motoqueiros, eles descem fazendo o rantantã, e buzinando junto. Vou tentar até reproduzir aqui com a boca. É um negócio mais ou menos assim. E buzinando ao mesmo tempo, descendo. E eu fico observando pra ver o porquê eles fazem isso, né? Tem alguma novinha subindo, eles querem se subir? Não, não tem. Tem algum grupinho de jovens que eles queiram se mostrar? Também não tem. Não tem nenhum grupo de pessoas, ou uma novinha, ou alguma coisa pra que eles possam se exibir fazendo isso. Então a minha pergunta é assim, por quê? Alguém tem uma resposta pra isso, cara. Por que fazem isso? Eu ainda sou jovem, né? Não fico tão indignado com o barulho assim. Eu só quero entender o motivo pra fazer isso. Às três da manhã, numa avenida que não tem absolutamente ninguém, e eles ficam fazendo esse tipo de extremo ruído, o máximo possível. Consegue explicar isso aí, meu camarada? Tamo junto, valeu, abraço. Valeu, Edinho. Obrigado pelo áudio, meu querido. Só tem uma explicação pro... Só tem uma explicação pra isso. Fogo no anel corrugado. É isso. Esse é a explicação, tá? Falta de ter o que fazer. É essa a explicação, né? A galera... E pode ver que estão tudo de ronda. Tudo ali com CGzinha. CGzinha. É a galera do esqueça tudo. Entregado? É a galera do esqueça tudo. É a galera de pôr a motinha na chapa, né? É a galerinha do esqueça tudo. Pôr a motinha na chapa. É, vamos contar dinheiro. Vamos ser felizes, né? Deus abençoa. Ah, mas aí os caras atrasam o lado do trabalhador, né? O cara que tá lá na casa dele descansando. Então isso nada mais é que uma pessoa sem escrúpulos, né? Uma pessoa sem o pingo de educação, que não pensa no cidadão comum, né? E a pessoa tá com o anel pegando fogo, meu amigo. Tem que jogar... É aquele tipo de pessoa que o anel não cabe entre as pernas. Vocês estão entendendo? Aquele anelzinho ali, o anelzinho que tá pegando fogo. É a base de querosene, tá ligado? Tem que passar uma massa de calafetar no anel dele pra ver se para com essas graças. Você tem que pensar que o mundo não gira em torno deles. Vocês estão entendendo? Mas eles não estão nem aí. O mundo é deles, mas esqueça tudo. Ó, esqueça tudo. Essa geração, meu amigo, essa geração do esqueça tudo, ó. Geração Enzo é complicado, tá? Eu sei que tem muitos da geração Enzo que me assistem, tem consciência, são pessoas de valor. Mas tem alguns que não dá, né? Tem alguns que não... Nananana, 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 quer ficar empinando a motinha, quer ficar colocando a motinha na chapa, quer ficar cortando ali. E todo mundo que é contra isso que eles fazem, que se repudiam com isso que eles fazem aí, são pessoas invejosas, né? Não, porque... Porra, não, não. A galera aí tá invejosa. A gente viu um vídeo aí recentemente do cara que foi tirar uma Saara na loja e chegou lá, ele fez aquele escândalo com a Saara na rua, fez tudo aquele, né? Fez tudo aquele estadalhaço, chamando atenção pra caraca na rua e o cara vira indo pro amigo dele que tá filmando ele, tá ajudando ele a passar essa vergonha no crédito, no débito, no financiamento, no empréstimo, no agiota, tá ajudando ele a passar essa vergonha, tudo quanto é tipo de pagamentos, né? E o que acontece? Ele vira pro amigo dele, porque todo mundo ficou olhando indignado o que ele tá fazendo com a Moto Zero. Aí ele olha pro amigo dele e fala assim, Pô, meu irmão, olha aí, tá todo mundo olhando, né? Ou eles devem estar pensando, Pô, velho, esses moleques sabem viver. É, esses moleques sabem viver. Gente, olha aqui. Esse é o futuro do Brasil, meu amigo. Esse é o futuro da geração Esqueça Tudo, tá? Esqueça tudo, meu parceiro. Põe na chapa. Vamos ali, corta giro. Vamos chamar no grau. Você entendeu? Olha ali, ó. Vamos pôr na chapa. Esqueça tudo. É uma geração que não tá nem aí pro próximo. É uma geração que faz coisas horríveis no trânsito que muitas vezes podem levar a uma fatalidade que um pai de família tá voltando do trabalho uma pessoa inocente. Quantos casos vocês veem disso aí na rua, gente? De pessoas irresponsáveis que fazem algo do tipo. Cara, se eles querem fazer algo e querem se lascar sozinhos, vai num lugar que não tem ninguém. Vai num lugar que não passa um pai de família. Não prejudica ninguém, tá ligado? Se você não prejudicar o lado, ninguém vai prejudicar o seu Esqueça Tudo, entendeu? Ninguém vai prejudicar o Esqueça Tudo, pôr uma tia na chapa, entendeu? Ninguém vai ficar pensando que vocês sabem viver, né? Afinal de contas, essa galera aí que faz esse tipo de conduta parece que é desconexa com a realidade. Parece que não tem um boleto pra pagar. Parece que não tem um aluguel pra pagar. Não tem uma louça pra lavar. Em vez de ir lá ajudar em casa, vai ficar aí perturbando o sono de pai de família. É isso aí mesmo, né? Esqueça tudo, ó. Esqueça tudo, meu parceiro. E quem critica, vocês acreditam que tem inveja. Ai, meu Deus. É, é... Rapaz, é complicado demais, meu irmão. Tem condição, não. É, micropenia aguda. Esses caras aí tem tudo micropenia aguda, bicho. Tá maluco? Geração sem retrovisor, sem escape, sem cérebro. É, eu sei... Segundo o tio Chico, esses caras cortam o gino porque sofrem de micropenia aguda. Tem até vítima que não tem atenção nisso. Digitem micropenia aguda e vão ver um vídeo muito engraçado. Cara, micropenia aguda. Essa foi boa, cara. Mas é, sofre também em microcefalia também.